Eu converso agora com o técnico do comercial Play Freitas. Play Freitas, faltando menos de um mês para a estreia na competição, qual que é o estágio de preparação comercial que se encontra? Olha, faltando pouco tempo, né? Nós temos aí poucos dias, o estágio está bem avançado. Começamos o mês de dezembro fazendo algumas avaliações, algumas observações e agora estamos entrando na etapa de definição já da equipe. Já evoluiu bastante o grupo, os jogadores estão pegando mais ou menos aquilo que nós queremos que eles façam e a gente espera agora que nesses jogos, treinos, nós possamos melhorar a postura da equipe, tanto ofensiva como defensiva e corrigir alguns setores e observar esses jogadores se eles têm realmente condições de nos ajudar nesse campeonato. Em paralelo, a diretoria continua reforçando o elenco, trazendo novos jogadores. Como é que você avalia essas novas chegadas? O que que acrescentam com a experiência dos jogadores que estão sendo contratados? Isso é importante, né? A chegada desses jogadores, né? Vem reforçar a equipe, vem trazer um pouquinho mais de consistência para o grupo e isso aí vai nos acrescentar bastante. E é lógico também com o trabalho, com o dia a dia e esses jogos, treinos que nós vamos realizar, vai dar para observar um pouco mais do grupo e fortalecer um pouco mais também. Como é que você está analisando a evolução técnica e também física desse grupo? Está perto daquilo que você planeja de jogo ideal para a Série A2? Você ainda acredita que esse entrosamento, toda essa melhora tática e técnica e também física vai acontecer no decorrer da competição? É, nós precisaríamos mesmo de um pouco mais de tempo, mas nós não temos mais tempo, o tempo que nós temos é esse, mas o trabalho físico está sendo muito bem feito pelo Mário. Os jogadores estão evoluindo bastante, taticamente e tecnicamente também vai evoluir mais ainda nesses 20 dias que faltam, 20 e poucos dias que faltam, com uma situação pelo menos de 90% a 85% da condição de cada jogador. Qual a mensagem para a gente finalizar que você deixa para o torcedor que está ansioso, né? Para já iniciar essa temporada de 2015, a busca por esse tão sonhando acesso? É uma expectativa de todo mundo, né? Tanto do torcedor, como da direção, como de todos nós. É um grupo novo, é um elenco novo, uma comissão técnica renovada também e nós temos que fazer um bom trabalho em campo para poder dar confiança ao torcedor, dar confiança à direção e fazer com que esse trabalho seja glorificado dentro do campeonato com resultado positivo. Então pode confiar no que nós estamos fazendo, os jogadores estão se empenhando bastante e nós vamos fazer de tudo para poder fazer uma campanha digna do comercial. Tá certo aí, portanto, as palavras do técnico Play Freitas falando sobre essa preparação e visando a estreia no dia 1º contra a equipe do Novo Horizonte na cidade de Novo Horizonte.